Olha aí, pega a visão, provavelmente quando esse react sair, ou já vai ter saído a minha série de produtor musical Reaja Música Geek, né, que a gente chamou Luiz Café, o Nave Tá Pra Colar, o Nio, quem sabe o Rashid, quem sabe o Felipe Vassão, grandes nomes da produção de música brasileira aí, né, e artistas também, pra reagir ao cenário de música geek, mas o Guto, ele soltou um vídeo agora exatamente sobre isso, e eu tinha ido na casa dele, recentemente, conversar sobre esse tema, né, dei um pulo lá na casa do Guto, a gente, pô, deu ali uns pega, e a gente falou sobre isso aqui, ó, ó lá, deu uns pega no, deixa eu dar o conteúdo, deu uns pega no quesito de concordar e discordar, tá, de umas coisas, não de outra coisa, chat, deu uns pega de, de você concordar e discordar de uns pontos, mano, porra, me respeita aí, não, nada contra, né, mas vamos lá, tá bom, tá bom, tá bom, tem muito tempo que vocês estão aqui me pedindo, perguntando, Guto, qual é a sua questão com rap de anime, o que você acha, por que você não escuta, por que você não falou muito sobre ainda, e agora eu vou falar, né, assim, depois de muito tempo que vocês pediram, tô chegando aqui, não quero ver a galera reclamando depois, falando que isso, é aquilo, por que o Guto achou tal coisa, vamos entender tudo, depois da vinheta. Aí o Gutinho vai na vinheta, tá, vou dar um pulo aqui na vinheta dele. Então a coisa que talvez vai te surpreender mais do que minha opinião sobre rap de anime, eu vim aqui pra te dizer pra você não assinar a Lura, não tem nenhuma piada maior do que isso, é simplesmente, não assine a Lura agora, eu tô... Aí, Ad, desculpa, Guto, eu te amo, muito. Tá sendo mau caráter, já que a promoção pra poder errar o tempo, clica aí, vai. Te amo, Guto, mas, muitoão, mas a Lura, enquanto ela não fechar comigo, não vai ter, né? Clica lá, mas, Boto, não vai fazer mal, mal não vai fazer, nunca, de jeito nenhum, então vai. Bom, agora falando sobre rap de anime, é, recentemente... Caraca, a gente tá com a mesma regata. Que isso, cara? Eu tô com a mesma regatinha do, do Guto? Que isso, cara? Será que eu fui na casa dele e eu vou... Será que ele tá usando a minha regata ou é eu que tô usando a regata dele? Fica aí esse questionamento no ar, tá? Será que eu tô usando a regata dele ou ele tá usando a minha regata? Será que a gente... Eu esqueci uma roupa na casa dele ou ele esqueceu a minha roupa? Hum, que isso, cara? Eu acho que esse tema ficou um pouco mais caloroso na comunidade, né? Porque, principalmente, eu acho que o Jumentosauro fez um vídeo sobre... Já quero ressaltar aqui que esse vídeo não é um vídeo resposta. Eu nem assisti o vídeo do Alexandre e nem... Eu não vi esse vídeo também. Tô cagando pra opinião desse vídeo aí, né? Me desculpa, mas esse é meu ponto. Nem vou, porque eu não assisto vídeo de anime na internet pra não... Não vejo. Tá certo, Guto. Eu sou exatamente assim. Eu não vejo vídeo de nenhum produtor de conteúdo que trabalha no mesmo ramo que eu. Me desculpa, mas eu não vejo exatamente pra não ter influências e não falar depois, ó lá, tá copiando. Porque, querendo ou não, internamente, às vezes você pode ficar com a opinião tendenciosa de outro influenciador. Então eu não acompanho, mano. Há um tempo que eu venho me relacionando mais de perto com esse cenário pra tentar tirar alguma conclusão, pra entender mais... Ah, eu não acredito que tem um comando pra isso na minha live. Exclamação terceiros, mano. O Lodi não vê conteúdo de outras pessoas que estão acompanhando a mesma obra que ele para não ter opinião influenciada. Quando o Lodi terminar a obra, e se ele tiver interesse, aí sim ele pode conferir outras opiniões. Existe um comando de tanto que a minha personalidade é chata. Existe um comando na live pra isso. Desse mundo, né, porque eu me fechei muito sobre ele e, cara, tem muitas coisas fortes que eu quero dizer. Primeiro de tudo, a minha primeira conclusão, depois de voltar ou passar a ouvir rap de anime, é que eu tô velho. Não que eu tô velho de idade apenas, é só uma coisa que eu... Caralho, Guto, mano. Velho, mano. Caralho, Guto, você vai ficar zoado, velho, hein, mano. Eu já sei, todos os dias que eu acordo na minha vida, eu olho pro espelho, eu sei a minha idade. Mas que eu fiquei espiritualmente velho por ter ignorado isso por tanto tempo. Tempo suficiente pra eu chamar ainda de rap de anime e não de música geek, que é... Isso aí eu concordo, mano. Eu não sabia que a galera chamava de música geek, mano. E eu chamava só de rap de anime. E é interessante, né, porque faz sentido, porque não tem só rap ali dentro. Às vezes tem o rock, né, tem outros gêneros também dentro do música geek. É meio que o termo que hoje em dia é oficial pra esse seminário. O da gringa eu tô ligado, até porque tem um cara muito específico que faz uns sons assim também. Conta, a gente tem muito mais do que rap de anime, tem vários e vários e vários estilos de música. E agora que eu mergulhei um pouco mais nesse mundo, eu posso conversar um pouco aqui com vocês sobre ele. Como eu citei anteriormente, eu tinha parado de acompanhar, parado de ver muito tempo atrás. E muito tempo atrás, eu quero dizer, tipo, sei lá, 2013, 14, 15. E aí eu via uma ou outra música que furava muito essa bolha e chegava até mim. Caralho, eu vou ter que separar essa daí, né, pra os caras ouvirem. E sério, tinha algumas que eu gostava, achava interessante, mas não era do meu apetite musical. Ó o Neil aí, ó. O Neil já tá no chat aí, ó. Nerdcore vai ser o nome de um dos álbuns do Neil ou uma faixa que ele vai lançar no futuro. Pode anotar, Nerdcore tá registrado aqui na live, tá? Eu tenho certeza que o Neil, mano, o Neil, ó. É aquele tipo de estilo que eu gostaria de ouvir todos os dias, não é aquele tipo de coisa que me mexia demais. E essa é uma parte bem pessoal, assim. Mas tem também o fato de que as coisas eram muito diferentes poucos anos atrás e elas foram mudando bastante. E com todo respeito às pessoas que faziam música nessa época que eu ouvia, eu posso dizer que elas eram, obviamente, piores? Porque, né, existe uma construção de um cenário, existe uma construção desse estilo, existe uma construção desses artistas que melhoraram com o passar do tempo. É, e eu nem sei se eu diria piores, assim. Eu diria que, assim como tudo que tá se iniciando em qualquer tipo de gênero musical, é o embrião ali ainda, tá ligado? É uma parada que alguém teve um inside e começou-se a fazer, né? E aí foi se aprimorando. Então não tinha nenhum senso de qualidade, né? Não tem nenhum senso de você falar, é pior por quê? Porque o que a gente tem hoje é bom, mas naquela época aquilo ali era um padrão alto de qualidade, né? E eu acho que eles mesmos olham pra eles de 2013, 2014 e falam, nossa, tinha umas coisas legais, mas a gente é muito melhor hoje em dia. Então acho que não é um desrespeito aqui com ninguém. Eu passo nesse teste, pra cada etapa minha habilidade cresce, no meio da floresta sou aquele que compete. Caralho, o Taos é barbudo já nessa época e fazia rap de anime? Caralho, eu não sabia... Mano, pra mim o Taos sempre foi um adolescente de 16 anos, na minha cabeça. Sempre, mano. Sempre. Caralho, mano. Mas assim, na minha cabeça ainda estava a mística do rap de anime. Uma música que vai trazer sempre a história de um personagem contando de um certo ritmo, e aí tem o drop da música, e aí tem o refrão, e... Acontecia sempre da mesma forma, e aí eu me afastei disso durante muito tempo. Tempo suficiente pra eu não ter percebido nada desse cenário durante os últimos anos. Nada da galera nova que surgiu no cenário, nada da... 46 anos hoje? Que isso, cara? Mentira. Galera antiga que se adaptou e mudou o seu estilo, ou que melhorou o que já fazia, nada. Simplesmente era blindado, fechadaço, não chegava a nada. E aí eu ouvia pela timeline de vez em quando um print, uma thumbnail e falava, pô, rap de anime, né? Um dia, um dia. Mas sempre com essa sensação de, pô, não é legal. Ou eu não gosto, pelo menos. Até que mais recentemente nas lives, a gente começou a ouvir, né? Começamos a ouvir ali uma, ouvir outra. E eu confesso que foi um choque gigantesco. Nosso nível é tão diferente assim... Ô, pergunta séria, assim. Tem muito tempo que eu não acompanho um dos episódios de anime, antes eu acompanhava. Mas isso tem, tipo, que eu acompanhava bem, tem uns 10, 11, 12 anos. Teve um salto, né? Teve um salto meio assustador nesse meio tempo. Foi um choque gigantesco, porque eu de verdade... Caralho, Guto, você tava com a mesma regata naquela live lá também, hein, mano? Não sabia mais sobre esse cenário, não sabia nada. Eu achava que eu sabia alguma coisa, eu não sabia nada. Por quê? Porque eu tava velho. Não velho de corpo, mas velho de espírito. Velho de ter olhado pra aquilo e falado, pô, eu não gosto disso aqui, então eu nunca vou gostar. Então eu nunca vou entrar mais nesse assunto, nunca vou pesquisar mais sobre isso. Um dia, quem sabe? Pelo menos eu me mantive um pouco aberto a essa situação e... Cara, é legal. O cenário de música geek atualmente é uma coisa bonita. Absurdo, hein? Mano, ele tá com a mesma regata aqui atrás, é que vocês não tão vendo. Mas ele tá com a mesma roupa, mano. Ele tá com a mesma roupa do vídeo que ele gravou. A mesma roupa. Absurdo, absurdo. Eu fico embasbacado com duas coisas. Primeiro com o nível de produção musical que agora, né? Que tinha muito tempo que eu realmente não ouvi um do começo ao fim. Mas sempre, né, eu quero levar aqui o lado pra parte visual disso aqui, que porra. Isso aqui inacreditável. Assim, eu tô, né, em choque com essa parte visual, porque a parte que eu... Comic motion é uma parada bizarra, tá ligado? Na qualidade desses caras. Eu estudei uma vez pra fazer isso no After Effects, comic motion, porque eu vi uma animação assim do Watchmen, né, que eles animaram o quadrinho inteiro. E eu cheguei a usar um pouco disso em uns vídeos meus que eu fazia antigamente, da origem dos heróis. Mas, maluco, isso aqui é um trabalho danado, tá ligado? Trabalho mais, né? O nível de produção musical mudou muito, assim, de instrumental, de letra. De jeito que a música é levada. Foda. Eu tenho assistido muitos clipes, ouvido muitas músicas, muitos artistas diferentes, porque a gente faz isso na Twitch, né? O pessoal vai mandando ali as músicas que querem ouvir e tal. A gente vai vendo cada uma delas. E eu acho que surpreendido, surpreso, uma grande surpresa, uma coisa ali surpreendente é o que define a minha sensação no começo de perceber que esse mundo era vasto. Vasto em todos os sentidos, porque existem muitos artistas diversos e eles mesmos variam seus estilos de acordo com cada música. Não é necessariamente o rap de anime sempre que vai cantar a trajetória de um personagem. Existe essa também. É, esse é o que não me pega, tá ligado? A gente já falou disso aqui, né? Esses assim que resumem a parada e tal, não me pega não, mano. Nenhum, nenhum. Por mais maneiro que seja. Olha essa lição, mano. Caralho, toma no cu ali esse clipe aqui, mano. Mas existe a música que vai se debruçar sobre um personagem, sobre os sentimentos dele. Uma música num estilo diferente que vai contar a perspectiva que até mesmo o próprio autor não conseguiu colocar dentro da obra. E isso abriu muito a minha cabeça, principalmente quando a gente começou a ouvir, né? Fui ali diretamente para a música do Zin. Calma aí que eu tô... Calma, eu tô absorvendo. O Rodrigo Zin faz muito isso. Olha lá! E eu tô refletindo sobre o Buda, sobre o Buda ter largado, meio largado para entender o povo. Agora eu tô pensando mais sobre o Sengoku dentro da própria história mesmo. Pô, cara, rap de anime é uma solução para você gostar mais de alguns personagens? Que já deixo aqui exposto, que é um dos meus favoritos, né? Por conta do estilo de música se encaixar muito com o estilo de coisa que eu gosto de ouvir naturalmente. Concordo, o Rodrigo Zin também se tornou um dos meus preferidos exatamente por isso, né? Ele não necessariamente tá narrando nada sobre a jornada do personagem ou qualquer coisa. A gente ouviu um dele aqui sobre a Hora da Aventura, né? Que era muito essa vibe. Você consegue ouvir o som mesmo se você não tiver muito por dentro da obra, tá ligado? Que nem eu com a Hora da Aventura, eu não gosto. Mas o som, ele me agradou muito, tá ligado? Então, na hora que eu tava ouvindo e ticou isso, deu esse clique. Deu ter percebido que eu tava sendo ignorante e de que tinha muita coisa a se explorar. O mundo meio que abriu, assim, os horizontes. E todas aquelas músicas, todas aquelas thumbnails, todos aqueles movimentos que existiam de forma massiva, que a internet inteira acompanhava, que muita gente via. E eu só ignorava, comecei a ver com outros olhos. Abriu essa perspectiva musical e eu deixei com que ela entrasse. Ô, calma aí também, calma aí também. Mas eu me permiti ouvir com outros olhos essas músicas. E nisso eu devo dizer que eu já vi... Mas meio que todo canal de anime não é falar sobre o resumo da jornada do personagem, não. Tá maluco? A galera se apoia muito em teoria, se apoia muito principalmente em explicar o capítulo pra quem não entendeu, né? E eu acho que o forte é muito mais teoria. Mas tem vários gêneros também, assim como o canal do Kitsune, por exemplo, que era falar sobre... Se aprofundar no personagem, né? Não se aprofundava necessariamente no arco ali e tal. E sim no que aquele personagem tá sentindo, saca? Eu nunca gostei de ficar vendo teoria no YouTube. E eu acho que isso reflete um pouco nesse rap de anime. Nunca gostei de ver teoria no YouTube, tá ligado? Nunca fui atrás das teorias de One Piece ou qualquer outra obra. Eu não gosto de ficar vendo pessoas que ficam resumindo arcos no YouTube, sabe? Tanto que, tipo, pô, tem canal no YouTube, e principalmente de quadrinho também, que ele lê pra você a história resumida de tal personagem dos X-Men ou enfim, qualquer um. Eu nunca gostei desse tipo de conteúdo. Porque eu gosto de ler e interpretar. E aí eu quero saber se aquele influenciador se aprofundou na psique, nas emoções, nos sentimentos, né? Em várias outras coisas daquela obra. Não só em resumo, saca? E o próprio canal, e lista também, né? As listas também são bem populares em canal de anime. Eu já vivi muitos sentimentos. Por mais que eu tenha passado a ouvir pouco tempo atrás. Não temos tanto tempo, tempo é só lembrança. Aí, só esse ritmo diferente, mano. Tá proibido, tá proibido. Tá proibido essa música aqui. O Guto Barbosa decreta. Taca. Censura essa música. Porque ela pega muito forte. Desde uma música que consegue trazer um hype de um personagem. Consegue ali, desde o começo. Infelizmente, a única que eu ouvi do Takabi, eu não gostei, né? Que foi aquela do RPG do Cellbit que ele fez. Foi a única que eu ouvi, eu não gostei daquilo lá, cara. Eu não gostei. Trazer essa construção da história dele, junto com o sentimento dele. Pra chegar no refrão e te dar aquele hype, aquele gás, aquela motivação, aquela coisa forte. Que você sente batendo forte ali com a música. Eu sou o guerreiro do próximo rei dos prêmios. E como a gente está do mundo. E perdão, prometo que esse país. Essa é a que a gente reagiu com o Luiz Café? Acho que é, né? Até mesmo a música lamentável. Uma música que está lamentando sobre a jornada de um personagem. Uma música dramática. Que te mostra as desgraças que foi viver aquilo. No caso, do ponto de vista do personagem. Ou como aquele universo é triste, como aquele universo é complexo. Ah, aquela ali é do Bassara? Ah, olha aí, ó. Mercado. Eu ainda não ouvi de você. Me fale com as suas palavras. Diga que quer viver. Pô, mano, olha a produçãozinha disso, cara. Pô, eu vou ter que pegar esses caras aí pros produtores musicals reagirem, mano. Eu, eu quero viver. O Café estava falando no nosso vídeo sobre interpretação, tá ligado? A interpretação dentro da parada. E sabe o que eu percebo também? Que a música geek, ela não é só a música. Ela também é o visual, né? É o clipe, a estética. Não é só, tipo, a música ela já fala com você. Mas o visual, a estética, ela também conversa muito forte com você, né? Isso é muito doido, mano. E nisso eu percebi que a música é uma coisa meio óbvia pra pessoa que estuda qualquer tipo de arte. Eu devia ter percebido isso antes. Mas que a música, nesse caso, pra muitos artistas, principalmente, acaba funcionando como uma linguagem. E uma linguagem como, sei lá, um vídeo. Eu mesmo parava pra fazer um vídeo sobre uma análise de um personagem. Não, falar aqui a jornada dele do começo ao fim. Tem gente que faz isso em música, sabe? É diferente a linguagem. Mas não faz com que o objetivo final tenha sido diferente. Porque ele foi meio que o mesmo. Quando eu faço um vídeo de análise de personagem mais rasa, só pra contar o que aconteceu. Isso se encaixa com a música. Você só tá cantando, né? Você tá só contando a jornada do personagem. Se eu faço um vídeo um pouco mais complexo pra falar sobre as nuances do personagem. Sobre o que ele pode ter sentido. O que motivou ele. Isso encaixa com a música que passa por essas entranhas. Que passa por esses detalhes de construção de personagem. Eu acho que essa aqui deve ser a música preferida de várias pessoas, né? Por o ego, essa dor eu bem carrego. Munições, humilhações do que mais precisamos. Por alguns milhões, em quais nações, no fim, nós mais pisamos. Fez meu filho de espirão. Hoje te guardo, coração. Coração, se ser, puder ser livre. Que pudo, sou então. O mais forte, o mais sábio, o que mais erra. Assim como a justiça deixa o inferno que só a gente rega. E sabe o que eu sinto também, chat? Eu sinto que, assim como eu, vou pegar eu de exemplo aqui. Eu tinha um preconceito tão grande com música geek, mas tão grande, que eu nem me dava o luxo de querer ouvir qualquer parada. Saca? Eu nem me dava esse luxo. Não, eu nem quero ouvir, mano. Música e anime, sabe? Então, já era um preconceito que eu nem queria dar o benefício da dúvida. Pra saber se eu ia gostar ou não. Obviamente que o capitalismo fez o quê? Eu ouvi, né? Porque eu só ouvi porque pagaram. E aí eu fui lá ouvir. Mas isso foi bom também. Porque me trouxe uma perspectiva que eu percebi uma parada que eu tava ignorando. E que tipo, mano, se tem tantas pessoas assim que gostam, tem alguma parada aí, tá ligado? Tem uma parada diferente aí, né? Eu faço um vídeo triste sobre uma coisa ali, sobre um anime triste, um anime que teve um fim triste, um anime que teve personagens que tiveram fins trágicos e tristes. E sabe o que é mais louco? Se a gente parar pra analisar hoje, hoje, dia 14, hoje é dia 14, né? Se eu não tô enganado. Hoje saiu uma, ontem saiu uma diz da Ebony que movimentou o rap. Hoje é 15, né? Foi no dia 14. Eu guardei muito esse dia. Dia 14 do 11 de 2023. Saiu uma diz da Ebony que movimentou o rap porque ela apontou o machismo dentro do rap e tudo mais, né? Assim como em 2016 tivemos lá o solicídio do Baco, de Omedes, atacando São Paulo e Rio de Janeiro porque a gente ficava com o ego no foco desses dois estados. E não ouviam os outros estados que também estavam produzindo música e outros artistas. E aí, eu parei pra pensar que, tipo, olha só como o vídeo do Jumento Sauro, que eu não assisti, falando um monte de groselha, um monte de coisa lá com os parceiros dele, criou-se um movimento, tá ligado? Nos fãs de música geek e também em alguns influenciadores, né? Pra passar a ouvir e tentar entender a cena e perceber. Então tá o Rec fazendo vídeo, o Mitch fez vídeo, eu fiz vídeo, tô criando uma série sobre isso. E antes, se não fosse necessariamente o preconceito e as paradas que aquele cara falou que eu não vi, criar um ódio no Twitter e nessa galera, talvez a gente não teria dado a mesma oportunidade. Então se criou-se aí um ponto que demorou anos pras pessoas prestarem atenção na música geek e esse ponto ele veio através de muitas pessoas falando vocês estão falando besteira, presta atenção nisso daqui. E aí a gente olhou e falou, é, peraí, a gente tá falando uma besteira aqui, tá ligado? Alguns vão continuar mantendo a postura de que não, tudo é a mesma coisa, outros vão precisar prestar atenção, tá ligado? Ó que loucura. Tem músicas que fazem isso também e ouvi essas músicas e me senti diretamente afetado por elas, sejam estados de espírito mais felizes, estados mais animados ou apenas tristes, pensativos, sofrimento. O Mitch também falou merda, uma galera, mas sim, pavimento legal pra discussão porque o bagulho é muito... Eu não vi nada do Mitch, mano, relacionado, tá ligado? Eu não vi nada do Mitch, é o que eu falei pra vocês, e eu, Load, não consumo conteúdo da galera que é do mesmo nicho. Então, se eu falar pra vocês que eu vi o vídeo do Mitch, eu vou estar mentindo. Se eu vi o vídeo do Jumento Ossauro, eu vi um trecho que alguém mandou e eu parei de ver, saca? O único que eu tô vendo é o Guto aqui agora. ...indo pelas memórias que essas músicas trazem, foi uma coisa nova pra mim, uma coisa que eu não tava esperando. E que vem, vem bastante. ... ... ... Olha a variedade de gênero, mano. Caralho, o Mitch riu muito quando o Enigma disse que era artista, aí é foda, né, mano? Mitch também, mano. Maldade, tá? Maldade essa viradinha aqui, tá? Maldade, maldade. E é genial, né, como eles sampleiam o anime pra colocar na trilha, na música, mano. Eu acho isso muito foda. Entrando nesse mundo que eu percebi que realmente ele é belo e ele tem muitas coisas a se apreciar. Tanto o nível da galera que está agora criando as letras, né, que tem letras profundas, tem letras complexas, tem letras incríveis. Eu, pessoalmente, gosto muito mais, né, porque encaixa com o meu estilo de coisa a se ouvir. Daquelas letras que você pode ouvir no cotidiano sem pensar em personagem, né, sem pensar... Essa é a minha vibe também, essa é a minha vibe. Pensar que aquilo necessariamente é uma referência a um personagem, mas entender o significado, entender o tema que aquele personagem tem, que aquele anime tem, que aquele arco tem, e colocar isso numa música são coisas que eu começo a ouvir mais, né, que eu continuo ouvindo depois das lives que eu ouço no meu dia a dia. Dá pra ver que o Rodrigozinho é o preferido, né, mano? Tá vendo que a gente tava falando sobre números lá com o Luiz Café, né? Eu acho que foi até antes do Luiz Café ou depois. Às vezes, o importante, mano, não é você ter milhões de números. Óbvio que pra uma determinada parada vai ser relevante ou não, mas a qualidade é outra parada. Eu não tô falando que o Zin, ele tem uma qualidade maior do que o dos outros nem nada, mas ele tem um diferencial dele, ele tem a própria identidade, saca? Algo que bate e marca a galera, mano. Isso é muito bom, mano. Eu acho que essa frase aqui, ela resume bem aquilo que a gente tava conversando no vídeo anterior, de quando a música, ela consegue conversar com o público que conhece e com o público que não conhece. Que só tá ouvindo uma música, tipo, Cansei de receber ordens de pecados. Pra quem conhece Full Metal, tem um sentido extra. Pra quem não conhece, também tem um significado. Tá ligado? Aqui tá referindo aos pecados capitais, galera 4, e ao mesmo tempo, né, receber ordens de pecados que dentro... Até mesmo dentro do contexto, se você é uma pessoa religiosa, né, que acredita nos pecados do mundo, entre outras coisas. E até, tipo, o que é o pecado pra outra pessoa também, né? Isso é muito foda. No nosso contexto do cotidiano da vida, pode ter inúmeras leituras. É foda, foda, foda. Mas aí tem toda uma galera, toda uma galera a se apreciar. Desde as pessoas que estão ali fazendo as artes de thumbnail, que são, assim, particularmente, acho todas, simplesmente maravilhosas. A galera envolvida diretamente na música, né? Tanto quem fez a letra, quanto quem tá cantando, quanto as pessoas que estão envolvidas no beat, né? Os beatmakers, quem fez a mix, quem masterizou a música, quem fez toda essa produção musical, que é importante, e que, assim, o nível de hoje em dia tá assustador. De verdade, não sei se a galera tem a noção disso, de que tem muita gente no quarto fazendo umas produções do nível, assim, que tem muitos grandes artistas que não tem. E eu, como sou um grande aficionado por audiovisual, os clipes, por si só, são uma outra coisa de outro mundo. E o próprio Café falou, né? Quando ele, acho que ele tava ouvindo Enigma, ele falou, mano, tem som que tá saindo de pessoas grandes aí que não tá nesse nível aí, não. Tá ligado? Isso é loucura, mano. Isso é loucura, mano. Absolutamente todos os reacts que a gente fez de clipe, né? Eu parava ali, basicamente, pra ficar puxando o saco da galera que fez esses clipes, que animou, que fez o motion, que fez a divisão, que fez, às vezes, animações diretamente, né? Às vezes tem coisas desenhadas também. Porque, de verdade, essa é uma parte que eu gosto e que eu sei fazer alguma coisa relacionada, mas eu não faço ideia de como chegaria nesse nível. E de quanto trabalho dá pra chegar no nível do que essa galera faz. É um nível de produção assustadora, assustadora. Uma coisa que, quando eu via, em 2013, 14, 15, não chegava nem perto, né? Tudo isso surgiu meio que... É uma evolução muito grande do AMV, né? É uma evolução muito grande, porque a gente tinha uns AMV que normalmente era com música do Link Park, de outras bandas, né, ali e tal, com as melhores cenas que você gostava, ou então um episódio inteiro, ou um trecho inteiro de uma luta. E aí, aqui não, mano. Você já tem essa galera. Provavelmente tem muita referência de AMV, uma parada, mano. Loucura, né? Depois, ou que foi muito, muito elevada essa qualidade nesse meio tempo. Então, assim, o cenário... Essas animações surgiram por causa dos strikes que eles... Olha isso, mano. Isso é genial, mano. Os caras começam a levar strike no canal porque usa produto oficial. Eles vão e criam um estilo e um próprio gênero, mano. Olha que foda, mano. Isso é muito foda, mano. Isso é muito foda, mano. Isso já é... Mano, a cultura do hip-hop é isso, né, mano? É o sample, mano. É você saber burlar a lei que ela não tá querendo te favorecer mesmo pra você querer criar alguma parada, mano. Foda, foda. O Geek é uma coisa impressionante. Ah, sim. Oh, calma. Eu tenho que parar de observar o vídeo porque eu vou ficar sempre em choque. Como é que os filhos da puta fazem isso, cara? Como é que faz? Eu quero ter em mãos. Eu quero ter em mãos. Um projeto do After pra eu dar uma olhada. Só pra ver. Ah, tá. Ah, é assim que foi feito. Pra tirar a angústia de dentro do peito, assim. Pra falar, tá, foi desse jeito. Isso aqui usou tal coisa. Isso aqui usou tal coisa. Isso aqui é tal plugin. Isso aqui é não sei o quê. Isso aqui é não sei... Porra! Porque é de verdade, cara. Do jeito que... É que assim, a gente não... Não sei o quanto de obras a gente tem produzido nesse sentido. Mas com o nível de produção que tem, eu não sei o quanto de trabalho na prática dá de tempo, né, pra produzir um clipe desses, por exemplo. Mas com níveis muito abaixo de edição desse tipo de clipe aqui, daria pra fazer séries animadas pra produção, assim. De verdade. Se você, por acaso, é velho, paia que nem eu e tava há muito tempo com essa barreira, vai lá. Pega uma música ou pega uma recomendação. A galera tem todo o coração aberto. A galera fala, eu gosto de tal estilo. Pega uma recomendação da pessoa, pega uma recomendação da música, vai lá e ouve, porque eu... Cara, eu sempre ouvi rap de anime, mas nada muito a fundo. Ouvia mais sete minutos. E na minha visão, o Drop777 mudou a cena toda do rap de anime. O trabalho musical dele é melhor que muito artista grande no rap. Não conheço, mas não duvido. Mas não conheço. Eu, de verdade, acho que pode mudar bastante muitos pontos de vista que tem por aí. E, além de tudo, tem o fato de que o que me deixa mais feliz, pessoalmente, depois de, né, ter começado a ouvir tudo isso, a galera é gente fina. Todo mundo que faz as paradas. Eu conheci muita gente depois que eu comecei a fazer esse react, teve os eventos aqui por São Paulo e tal. Conheci muita gente pessoalmente, todo mundo muito carinhoso, todo mundo muito gente fina. Seja um contato mais longo, de ter ficado algum tempo, algumas horas ali trocando ideia, ou um contato mais curto, de só ter dado um oi, dado um cumprimento e tal. A galera é muito gente fina e é verdadeira, sabe? Dá pra sentir ali que eles gostam do que estão fazendo, de que eles vão atrás pra fazer esse da hora, de que eles só querem trazer música, trazer arte pras pessoas. Então, eu acho que isso acaba me pegando bastante e acaba mexendo com o meu coraçãozinho pra gostar mais e mais desse cenário. Então, é isso. Essa é a minha experiência entrando agora como um espectador e um fã do cenário de rap de anime. Que não é mais rap de anime, né? Mas, enfim. Deixem nos comentários as pessoas que vocês acompanham nesse cenário e quem vocês gostam mais, né? O que vocês gostam, diferencial em cada um. Que eu meio que consigo citar o que teria de diferencial em cada uma das pessoas que eu ouvi mais. 200 milhões de views dos 7 minutos. Cada um tem um estilo, cada um é bom ou melhor num tipo de coisa específico, cada um tem um foco diferente e isso é legal. O que vocês gostam mais? O que vocês apreciam demais nesse cenário? Conta pra mim nos comentários e não esquece de acompanhar na Twitch porque a gente faz reacts ao vivo do monte de coisa que tá rolando. Inclusive, possivelmente, depois desse vídeo, agora que tá acabando, vai ter aí link pra você e pra Twitch e, né, apreciar lá também. Vem pra minha live também na Twitch, tá? Seu vacilão, sua vacilona. A gente tá aqui, ó, de segunda a sexta a partir das 4 horas da tarde, tá? Trocando ideia na Twitch. Então vem pra minha live também, mano. Pô, muito bom o vídeo. Palmas aí pro Gutinho. Muito bom, muito bom. Parabéns aí, ó. Eu vou adicionar uma parada aqui, né? Pô, eu acho que dá pra fazer muita análise com a cena da música geek, principalmente pegando qualquer cena quando ela começa, tá ligado? Tipo, a questão do funk, como ele surgiu e a galera menosprezava pra caralho, não gostava e tudo mais. Hoje o sertanejo tá se apropriando do funk, fazendo funknejo, tá ligado? Muitas das músicas mais, sabe, que eram consideradas cult e tudo mais, estão se apropriando de várias culturas periféricas. E eu acredito que o rap de anime, ele pode se tornar referência até mesmo em outros meios também, saca? Então é isso e um dia eu elaboro melhor essa música enquanto a gente faz um grafitão. Pode ser? Então ó, vem pra minha live da Twitch, você que viu no YouTube deixa seu like, o seu comentário, minha câmera travou mas é normal, deixa seu like, seu comentário e bora pro próximo vídeo, chat? Bora, 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 bora.